Oi gente, tudo bom com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje nós vamos ter resenha do shampoo e condicionador da linha Resistência Fiber de Bambu da Inoar que é uma linha voltada pra reparação, resistência e crescimento capilar. Hoje então nós vamos ver as propriedades dessa linha, né, que ela tem aí de promessa pros nossos cabelos e os resultados, né, que eu obtenho utilizando no meu tipo de cabelo. Se você gosta de vídeo de resenha, eu já vou te pedindo logo no início desse vídeo pra tu deixar aquele joinha maroto, né, que isso ajuda demais a divulgar o vídeo. Ajuda demais também no crescimento do canal. Compartilha também, né, gente, que isso ajuda mais ainda. E se tu é novo, chegou aqui agora, seja muito bem-vindo, né, inscreva-se pra ver os outros vídeos que serão postados por aqui. Vamos lá conferir a resenha de hoje. Então, né, gente, eu tenho aqui comigo essa duplinha, então, que eu já venho utilizando há alguns meses, né, sempre venho trazendo aí pra vocês os meus aprovados e reprovados de cada mês. Eu tenho aqui, então, o shampoo, o condicionador. Na linha tem também a máscara e tem o living, tá? Aqui onde eu moro não tem a máscara, o living também eu não encontrei. E eu também nem vou confessar pra vocês que não tenho interesse em adquirir o restante da linha. A minha ideia, realmente, quando eu fui comprar, era adquirir shampoo e o condicionador, porque vem juntinho aí, né, vem o kitzinho, os dois. Eu paguei, acho que, R$45,00 aqui na cidade que eu moro, nessa embalagem. Vem um litro cada um, tá? Um litro de shampoo, um litro de condicionador dá pra você utilizar por muito tempo. O que me fez é querer comprar essa linha aqui, além de todos os outros benefícios que ela tem como proposta pro nosso cabelo, ela também tem como proposta auxiliar aí no crescimento capilar, né, que é o tipo de shampoo que eu gosto sempre de estar utilizando no meu cabelo. Então, já tem uns dois meses, mais ou menos, que eu venho utilizando. Ele vem aqui, ó, nessa embalagem de um litro, tá? Vem bastante produto, essa embalagenzinha verde. Eu gosto muito dos produtos, da embalagem dos produtos da Inua, também gosto bastante do dosador. É um dosador bem econômico, né, tu tira a quantidade que tu quer, fecha aqui, ó, bem tranquilamente, não vai sair mais produto do que tu realmente precisa pra utilizar no teu cabelo. É liberado aí pra técnica de low pull, né, gente? Não tem sulfato na composição, então dá pra utilizar tranquilamente. E ele tem como proposta realmente fortalecer os nossos cabelos, né, cabelos enfraquecidos, dando força, resistência e também auxiliando aí no crescimento forte e saudável dos nossos fios. Pra isso ele conta aí na sua composição, gente, pensa numa composição maravilhosa. É a composição desse shampoo. Além de ter a fibra de bambu e a biotina, que são seus componentes principais, ele tem vários outros componentes que realmente tratam muito o nosso cabelo. Então, assim, a fibra de bambu, ela é rica em proteínas, então ela vai recuperar, restaurar cabelos que foram enfraquecidos, tanto em decorrência de procedimentos químicos, mecânicos ou também naturais. Vai dar resistência aos nossos fios, evitando a queda devido à quebra, né, que é aquela queda que acontece quando é uma ruptura aí da nossa haste capilar. E tem também na composição a presença da biotina, que é um ativo que vai tratar o nosso cabelo de dentro pra fora, também auxiliando fortemente aí no crescimento forte e saudável dos nossos cabelos. Como se não bastasse, né, esses dois componentes incríveis e maravilhosos na linha, nós temos vários outros componentes também que vão tratar o nosso cabelo, vão tratar também o nosso couro cabeludo, como o extrato de alecrim, a vitamina E, o depantenol, né, que é um ativo hidratante, temos também o óleo de alecrim, o extrato de ginseng brasileiro, que também vai atuar aí no fortalecimento e crescimento saudável dos nossos fios, o óleo de abacate, que é altamente nutritivo, o óleo de coco, que também é altamente nutritivo, a ceramida 3, que é altamente hidratante, a proteína hidrolisada do trigo, que é um ativo reconstrutor, a proteína hidrolisada da soja, que também é um ativo reconstrutor, e o extrato de aveia, que também é um ativo reconstrutor e hidratante. Então é uma composição realmente maravilhosa, com ativos hidratantes, ativos nutritivos e ativos reconstrutores, né, que vão estar atuando juntamente, conjuntamente, né, pra tratar os nossos fios e também problemas relacionados ao nosso couro cabeludo. E ele é um shampoo perolado, tá, gente? Ele tem uma textura bem fluida, agora a gente tá em dias mais quentes aqui, e eu vou mostrar aí no foco pra vocês. É uma textura que desliza muito bem, tem essa pegada meio teia, né, esse efeito teia, quando tu emociona uma mão contra a outra, né, que tu vai, tipo, fazendo essas palmadinhas, tu vê que ele vai criando esse efeito teia e desliza super bem no nosso couro cabeludo. Isso em dias mais quentes, tá? Em dias frios, essa textura mais fluida que vocês estão vendo aí na tela, não fica tão fluida assim, fica uma textura mais gelatinosa, mais grossinha e mais difícil de espalhar no nosso cabelo. Por isso que se tu mora em locais, né, que tá um tempo mais frio, é um shampoo que provavelmente não vai ter um bom rendimento, porque no inverno ele não espalha muito bem, temperaturas frias ele não espalha muito bem, também acaba saindo mais produto do que tu precisa, porque é uma gelatininha que vai puxando meio que outro produtinho que tá aqui dentro da embalagem. Mas no verão, bem tranquilamente, desliza muito bem, tem uma textura super gostosa de espalhar. Ele não é um shampoo que faz muita espuma na primeira aplicação. Ele faz espuma, tá? Não é aquele shampoo que tu vai aplicar no teu cabelo muita quantidade, ainda assim não vai espumar. Mas na primeira aplicação, quando tu vai, né, massageando aí teu couro cabeludo, tu vê que ele faz uma espuminha mais ralinha. Se tu tiver necessidade de lavar segunda vez, daí sim tu vai ver que ele faz uma espuma bem densa, bem grossa, e bem abundante. Ele promove uma limpeza incrível, uma limpeza muito boa, sem deixar os nossos cabelos ressecados. Quando eu comecei a utilizar esse shampoo, eu tinha recém feito as minhas mechas, né, tava à procura de um shampoozinho super hidratante, porque os meus outros shampoos tinham terminado. As primeiras vezes, a primeira vez que eu utilizei esse shampoo, gente, ele deixou meu cabelo mega hidratado, ficou um cabelo muito soltinho, muito macio, muito sedoso, não inusou meu cabelo, não enrola nem um pouco os meus fios. Só que à medida que eu fui utilizando, esse efeito mais hidratante, de deixar o cabelo mais soltinho, mais molinho, ele foi meio que sumindo. Agora, quando eu utilizo o meu cabelo, ele não deixa o meu cabelo áspero, não é aquele shampoo que faz aquela limpeza muito agressiva, a ponto de deixar a tua estrutura, a tua fibra capilar muito áspera, muito ríspida, né, não deixa de forma nenhuma. Mas ele acaba não sendo um shampoo que deixa o meu cabelo soltinho, meu cabelo enosa com muita facilidade, e olha que o meu cabelo não é um cabelo que enosa, assim, muito fácil, que embaraça muito fácil. Então, antes, ele deixava o meu cabelo super macio, super soltinho, super sedoso, à medida que eu fui utilizando, ele ainda continua deixando o meu cabelo macio, só que ele faz com que o cabelo enosa e enrole com muita facilidade, que pra mim não é um problema. Mas acredito que se você tem cabelo fino, principalmente quem tem cabelo fino, que tá muito fragilizado, talvez não seja uma boa pedida, porque a probabilidade do teu cabelo quebrar durante esse processo de higienização, já que ele faz com que o teu cabelo enrola assim com mais facilidade, é um pouquinho maior. Então, né, é uma coisa que tu tem que testar. No início eu dava um resultado no meu cabelo, na medida que eu fui utilizando, ele foi mudando o resultado e dando um resultado mais limpante que hidratante. Até no meu cabelo hoje, apesar de gostar muito do shampoo, eu não acho que seja um shampoo ideal pra utilizar em todas as lavagens. Eu acho que seja ideal utilizá-lo, né, em conjunto com outro shampoo pra fazer esse intercalamento aí, esse, acho que intercalamento. Um dia tu usa esse aqui pra fazer essa limpeza mais profunda nos teus fios, sem deixar os fios ressecados e agredidos, e no outro dia tu usa um shampoozinho mais hidratante, né, pra deixar o teu cabelo realmente com a pegada mais hidratada e não tão limpante, já que esse aqui cumpriu anteriormente essa função de limpar muito bem aí os nossos fios. O condicionador, vamos falar agora, né, vem aqui nessa embalagem. Eu prefiro a composição do shampoo do que a composição do condicionador, tá? Ele também tem uma composição muito boa, mas muita coisa que tem no shampoo foi retirada da composição do condicionador, que é uma pena, porque ele tinha tudo pra ser um condicionador mais tratamentoso ainda do que ele já é. Então, o condicionador aqui na embalagem vem dizendo que é liberado pra no-poo e também liberado pra co-wash, coisa que não é liberado pra nenhum dos dois. Se fosse liberado pra no-poo, automaticamente seria liberado pra fazer co-wash, né, pra lavar aí os seus fios. Mas se tu olha aqui a composição, que eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês, vocês podem perceber que ele tem a presença de um silicone insolúvel, né, aquele silicone que precisa de um shampoo, de um surfactante, pra retirá-lo aí dos nossos fios e do nosso couro cabeludo, que é o Dimeticone. Esse silicone torna esse condicionador inapto, tanto pra quem faz co-wash, como também pra quem é adepto à técnica de no-poo, porque ele tem esse silicone insolúvel, que faz necessário a utilização de um shampoo pra retirá-lo aí dos nossos fios. Então não dá pra lavar o cabelo com ele, não dá pra retirar também a humilitação do cabelo com ele, por causa, né, desse silicone aqui presente na composição, e muito menos eu recomendo pra você aplicar aí no seu couro cabeludo. Então as formas que dá pra você utilizar esse condicionador é como o pré-shampoo, que é uma forma que eu gosto bastante de utilizar, e também como condicionador propriamente dito, né, que tu vai utilizar aí ou depois do teu tratamento, ou depois de lavar os teus fios. E ele tem também aí na sua composição, né, a fibra de bambu e a biotina, que são os dois componentes principais da linha. Outros componentes foram retirados. O óleo de coco, né, que tinha, que tem na presença do shampoo, ele foi retirado aqui do condicionador, substituído, na verdade, pelo óleo de coco babassu, que também é um ativo altamente nutritivo, né, que vai reparar a nossa fibra capilar, do abrilho, maciezas e sedosidade. Temos a vitamina E, o ginsengue brasileiro e o óleo de argã, que também são presentes aí na composição do shampoo. Temos o extrato de centáurea, né, que não tem no shampoo e tem aqui no condicionador, que tem ação anti-inflamatória. Temos também o extrato, né, de amêndoas doce, que é um ativo mais nutritivo. Então nós temos uma composição boa, sim, pro condicionador, mas nem se compara com a composição do shampoo, que é realmente mais tratamentosa aí pros nossos fios e pro nosso couro cabeludo. Ele é um condicionador branquinho, não tem risco, né, se você tem cabelo mais clarinho de utilizar, não vai alterar a cor do teu cabelo. Ele tem uma textura bem sequinha, não é nada oleosa, é uma textura, sim, um pouco glicerinada, se tu prestar atenção. É fluido, né, não é um condicionador molengo, é uma textura que eu gosto, que é aquela textura mais firme, mas ainda assim fluida, consegue deslizar super bem no nosso cabelo. Ele é um bom condicionador, tá? Se eu fosse dar uma nota pra ele, seria oito. Eu gosto muito, eu sou apaixonada pelos shampoos da Inoar, mas eu confesso que os condicionadores são condicionadores que eu acho simplesmente bons, mas ainda não encontrei nenhum que eu ache maravilhoso, e esse aqui continua seguindo a mesma linha dos outros condicionadores da marca que eu já utilizei no meu cabelo. Então, hoje eu utilizei somente shampoo, condicionador, não utilizei nenhum tratamento, tá? Como vocês podem ver, depois que eu lavei o meu cabelo, ele ficou bem embolado, bem enrolado de verdade. Apesar dele ficar bem enrolado, é super fácil de desembarassar com o pente, tá? Porque não é aquele cabelo que fica enrolado e tu tem dificuldade de desenrolar esse cabelo. Dá pra desenrolar tranquilamente. Então, eu peguei uma quantidade do condicionador, né, separei o meu cabelo aí em duas partes, e inovei o meu cabelo somente com essa quantidade aí que eu passei, né, que eu mostrei pra vocês. Vocês podem ver que ele desliza super bem no cabelo, ele realmente desembaraça muito bem os nossos fios. Então, o embaraçamento que o shampoo acaba causando no meu cabelo, o condicionador consegue desfazer bem tranquilamente, com muita facilidade. Ele tem esse poder desembaraçante muito bom, por isso ele rende muito bem, né, porque ele consegue ter um bom deslize aí nos nossos cabelos. Ele espuma também um pouquinho. Se tu tá com o teu cabelo mais molhado, mais ainda ele vai espumar na hora da aplicação, mas nada, né, que incomode, nada que promova, que tu veja que vai promover realmente uma limpeza, ao invés de promover um condicionamento. Porque tu vai inovando, tu vai sentindo que o teu cabelo vai deslizando, vai desembaraçando, vai ficando com um toque muito gostoso e muito macio de sentir. E depois que eu fiz, então, a aplicação do condicionador nos dois lados do meu cabelo, eu deixei ele agindo, né, gente. Eu sempre gosto de deixar o condicionador agindo um, dois minutinhos pra sentir que ele realmente tá cumprindo bem aí o seu papel. E depois que eu enxaguei, eu senti o cabelo super macio, super sedoso, fica com um toque muito gostoso. Ele cumpre muito bem a sua função de condicionar os nossos fios. E tu vai sentir isso mais forte, principalmente se tu usar shampoo e condicionador. Quando eu utilizo uma máscara de tratamento antes, eu sinto que o condicionador não faz muita diferença, né, não atua como outros condicionadores que eu tenho aqui em casa e que eu aplico após os tratamentos. Mas se tu utiliza somente shampoo e somente condicionador, tu vai sentir que ele realmente cumpre muito bem essa função aí de condicionar os fios. Mas ainda assim, não é um dos meus condicionadores preferidos. Eu acho que pelo custo-benefício, ele tá perfeito, maravilhosamente, cumpre muito bem essa função de condicionar, de dar malhabilidade, macia, sedosidade ao nosso cabelo, né, porque eu peguei o quê? Um 20 e alguma coisa numa embalagem de um litro que vai ter um excelentíssimo rendimento, coisa que outros condicionadores mais caros, infelizmente não conseguem fazer da forma que esse aqui, embora esse aqui não seja, né, de qualquer forma, um dos meus condicionadores preferidos. Então depois que eu lavei o meu cabelo, né, cheguei o cabelo, apliquei o condicionador, fui finalizar o meu cabelo, né, gente. Hoje eu estava afim de utilizar o meu cabelo ondulado, utilizei esse leave-in aí que eu tô mostrando pra vocês, só um pouquinho a quantidade que eu realmente utilizo pra finalizar o meu cabelo mais liso e sequei o meu cabelo com o auxílio de uma peneira, né, comprei uma peneira especificamente pra secar o meu cabelo, porque o bico do meu secador não entra difusor, né, gente. Então, sequei o meu cabelo, o resultado é esse aqui que vocês estão vendo, né. Eu super recomendo essa dupla sim, mas se você tem cabelo fininho, né, se você tem um cabelo que enrola com mais facilidade, talvez tu não goste desse produto, é um shampoo que é recomendado pras pessoas que querem uma limpeza mais profunda, né, que querem um shampoo liberado, que promova realmente uma limpeza muito boa nos nossos cabelos e que ao mesmo tempo também dê esse tratamento aí os nossos fios. É um shampoo que eu recomendo pra você utilizar de vez em quando, uma vez na semana, dá pra utilizar bem tranquilamente, desde que você não tenha o seu cabelo super fininho. O condicionador funciona muito bem, ele cumpre bem a sua função, né, de condicionar os nossos fios. Tem uma composição também muito tratamentosa, né, que vai trazer muitos benefícios ao nosso cabelo. Não é o melhor condicionador do mundo, não é aquele condicionador desmanha-fios, mas ele deixa o cabelo molinho, o cabelo soltinho, o cabelo selado, cumpre realmente a sua função aí, pelo preço, eu acho que vale super a pena o investimento. E é isso aí, né, gente. Esses foram os dois produtos da resenha de hoje, né, eu espero que eu tenha falado tudo, espero também que tenha ficado tudo claro. Se ficou alguma coisa que eu não falei, né, se ficou alguma dúvida, vocês com certeza podem botar perguntas aqui, ó, nos comentários, que eu teria o maior prazer em responder todo mundo. E se vocês gostaram do vídeo, mais uma vez, não esqueçam de sair sem antes avaliar, deixar aquele joinha moroto, que isso ajuda demais, igual o vídeo ajuda demais, o crescimento do canal. Super beijo, e até a próxima. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.